Nunca tive vergonha de dizer que sou palhaço Eu levo alegria pelo povo, sou amado Você que me despreza não dá o devido valor Chegou a sua hora, o espetáculo acabou Eu sempre te tratei como queria ser tratado Amei, amei, amei e no final fui humilhado Mas como sou palhaço e levo sempre a pior Anota esse lema Quem repudiu e melhor E tá se achando a mais top desse circo inteiro Mas esqueceu que eu sou o rei do picadeiro Eu sou palhaço atuando lá na peça Já você tatuou palhaça na sua testa Tá se achando a top desse circo inteiro Mas esqueceu que eu sou o rei do picadeiro Se anotou agora você vai lembrar Eu dou risada e assisto você chorar Isso é Guto Ferreira Palhaça Eu sempre te tratei como queria ser tratado Amei, amei, amei e no final fui humilhado Mas como sou palhaço e levo sempre a pior Anota esse lema Quem repudiu e melhor E tá se achando a mais top desse circo inteiro Mas esqueceu que eu sou o rei do picadeiro Eu sou palhaço atuando lá na peça Já você tatuou palhaça na sua testa Tá se achando a top desse circo inteiro Mas esqueceu que eu sou o rei do picadeiro Se anotou agora você vai lembrar Eu dou risada e ra Tá se achando a top desse circo inteiro Mas esqueceu que eu sou o rei do picadeiro Eu sou palhaço atuando lá na peça Já você tatuou palhaça na sua testa Tá se achando a top desse circo inteiro Mas esqueceu que eu sou o rei do picadeiro Se anotou agora você vai lembrar Eu dou risada e assisto você chorar Você chorar Você chorar Eu dou risada e assista você tentar